Após pouco mais de um mês de recesso, as sessões ordinárias aqui da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas foram retomadas nesta terça-feira. E no retorno, uma novidade agita os vereadores. No retorno, o novo número de vereadores foi a novidade entre os parlamentares. Na verdade, a alteração está em conformidade com o que prevê a Constituição Federal com relação ao número de habitantes. Então, a Câmara, na sua totalidade, eu diria até de forma unânime, aprovou um projeto onde se permitiu essa ampliação do número de vereadores, de 17 para 21. É importante salientar que não há, inclusive, gastos superiores. Tanto faz ser 17 vereadores como 21 vereadores, o do décimo, aquilo que é, inclusive, repassado para a Câmara, continua do mesmo valor. Então, particularmente, eu acho que se a gente pensar na questão da representatividade do número de habitantes, a gente vai ter aí, certamente, uma representatividade ainda maior dos nossos distritos, do nosso município de Lauro de Freitas. Essa alteração, ela já é de vinda de muito tempo, né? A população sempre buscando. E a minha opinião é que a representatividade, ela tem que estar aqui dentro da Câmara. Nós temos hoje um município com mais de 200 mil habitantes, esse número de 17 vereadores. Na eleição de 2004, 2001, nós já tínhamos 17 vereadores, já era para ter acrescido. Os outros municípios equivalentes já tinham 19 e 21. Obviamente, nós temos um espaço físico ainda um pouco aquém, porém, o presidente da Câmara, o presidente Rosalvo, já entrou em contato com o governo. Nós já conseguimos aqui o espaço maior, estaremos ampliando esse espaço, o plenário vai ficar bem maior e teremos, no futuro bem próximo, em nome de Jesus, essa área toda aqui para poder também fazer o anexo da Câmara. Então, isso não significa aumento de despesa, não vai causar despesa para o Legislativo. Muito pelo contrário, nosso pensamento é aumentar a representatividade no município. A cidade tem crescido muito, não há vereador que diga que consegue dar conta de toda a cidade, ou seja, você está em todos os bairros, todo dia, acompanhando e tentando ajudar a resolver os problemas. Preciso aumentar a representatividade nos bairros. Foi com essa intenção que nós, todos, por unanimidade, aprovamos o aumento de 17 para 21 cadeiras na Câmara. É, mas a representatividade da população dentro da Câmara Legislativa, isso é importante. É importante também frisar para as pessoas que isso não aumenta em nada o custo da Câmara. A gente sabe que a Câmara recebe um valor que é fixado constitucionalmente, que é o do décimo. Na verdade, isso vai dividir melhor esse valor entre a representatividade que vai ter aqui. Então, eu acho importante, quanto mais representantes a sociedade tiver, quanto mais atuante for, a gente sabe que temos diversas classes que querem ser representadas na Câmara. Isso é muito importante para o processo democrático. E a respeito do espaço físico na plenária, o que o senhor acha que vai ter alguma alteração? Olha, realmente, até sem essa mudança, se a gente for analisar, o espaço físico já deveria ter mudado há muito tempo. Você vê que essa Câmara hoje, além de ela ser insegura, não só para os vereadores, para as pessoas que aqui frequentam, eu acho que já deveria ter tido uma reforma ou até mudado esse local para outro espaço. Vamos aguardar que façam em breve essas reformas. Porém, grande parte da população não está por dentro do assunto. Está sabendo na alteração no número de vereadores? Não, não estava sabendo disso. Não, eu acho que já se gasta muito dinheiro com serviço público. E ainda mais gente, para pagar mais, para gastar mais dinheiro, deveria se fazer alguma coisa pelo povo, com a quantidade que tem, acho que é mais do que o suficiente. Mas acho que não tem nem motivo por quê. E isso que eles estão falando que não vai gastar é o que eles estão dizendo. A gente não tem como saber se é verdade ou se não é.